Bate forte meu coração pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e honra Eu quero um novo rumo, eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Gostou mais, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é mudança Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil acima de tudo Muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil Muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil E aí